Sampaoli diz que time jogou mal e que jogadores não aproveitam a oportunidade e põe a culpa na diretoria, mas essa derrota para o Cuiabá e Flamengo perde a oportunidade de se aproximar do líder e de se distanciar da turma de baixo porque Grêmio e Palmeiras perderam também nesta rodada Fala galera! Esse é o Pedala Mano, o seu canal do Flamengo onde Sampaoli fez a coletiva após o jogo onde o Flamengo foi derrotado pelo Cuiabá por 3 a 0 na Arena do Pantanal Por isso eu convido a todos vocês para que assistam esse vídeo e vejam como Sampaoli respondeu todas as perguntas e soltou o verbo e não escondeu que a culpa é da diretoria E desde já já peço a cada um de vocês, aqueles que querem ajudar ao canal Pedala Mano que só basta deixar o seu like o seu like já é suficiente para nós como recebimento de gratidão pelo nosso trabalho e se ainda você não for inscrito, se inscreva no canal venha fazer parte dessa família, essa família rubro-negra que cada dia cresce mais e mais Então vamos para o vídeo Pedala Mano Vamos lá galera, vamos assistir essa coletiva aí Mais conectado, mais decidido, mais protagonista Oishi Otimi fez um primeiro tempo muito fraco, sem ilusão, sem pasão e terminou perdendo na segunda metade por algum erroro puntual mas eu acho que isso é uma coisa para melhorar eu acho que o Flamengo deve ter a mesma predisposição e atenção que nós temos em competências de eliminação como hoje, que lamentablemente o time não competiu como merecia competir aqui Esse foi seu jogo de número 29 e foi também a sua 29ª escalação Você acha que isso dificulta um pouco o entrosamento da equipe em algumas partidas justamente por conta dessa falta de domínio que você já falou? Bom, o time teve uma ausência importante, muitas Venhamos a jogar um jogo na quinta-feira agora tínhamos que jogar aqui com um viaje longe tivemos que derrotar muitos jogadores mas isso nos justifica que o Flamengo não possa jogar com o plantel que tem da mesma forma cada jogador tem que aproveitar sua oportunidade e tem que competir contra qualquer rival mais allá do nome próprio São Paulo, boa noite aqui Bruno Vila Franca, S1 Live O que dizer para o torcedor rubro-negro em relação ao campeonato brasileiro? De alguma forma essa diferença aumentou em um ponto o Botafogo empatou e a sequência de jogos do Flamengo no campeonato brasileiro não tem tido o desempenho que o torcedor tem esperado o que dizer para o torcedor? Obrigado Eu falo sempre a mesma coisa inclusive quando o time toca ganhar é um momento, uma etapa difícil porque a gente entrou aqui em um momento muito difícil o clube tentou modificar a cara do time mas eu, como o de hoje, retrasa um pouco o processo o torcedor exige, a verdade é que tem direito a exigir o que o Flamengo representa e nós, de minha parte, vou fazer tudo o que possa trabalhando para que isso mejore indudablemente, o jogo de hoje, como o de América, o de Bragantino o time, não, não, não lhe faltou chispas para competir e para marcar a diferença que tem e essa também é a responsabilidade de todos Boa noite Sampaoli, esse Dão Marinho da Litoral News você falou sobre o que faltou para a equipe do Flamengo mas se a gente olhar para os dois últimos jogos o Flamengo venceu, mas não foi uma grande atuação contra o Atlético jogou muito mal, no final conseguiu os dois gols contra a Olímpia, a Olímpia teve uma grande pressão no estádio do Maracanã o Flamengo venceu também com o gol do Bruno Henrique como fica a moral da sua equipe, o entendimento seu sobre a equipe para o jogo da quinta-feira? porque pode ser um divisor de águas uma desclassificação, seria uma temporada que o Flamengo na Libertadores iria muito mal parando nas oitavas de final ah, sim, como todo se eu não consigo o objetivo é uma frustração mas se está na possibilidade temos que reagir rapidamente para lograr que o time encontre o nível que que todo o mundo recuerda mas sabemos que o jogo em Paraguai vai ser muito difícil a Olímpia é muito competitiva aí então tendremos que ter os niveis de conexão ao jogo muito altos para para passar de fase aqui no Flamengo a realidade indica que se precisa ganhar tudo o que se joga então essa é a responsabilidade nós fazemos tudo o que podemos para que isso suceda então vamos seguir esse caminho São Paulo e Mauro Santana do canal Mauro Santana a coincidência entre as partidas com América e esta de hoje diante do Cuiabá que elas antecederam jogos importantes em competições de mata-mata valendo diretamente classificação o que acontece com a cabeça do jogador? talvez ele fique disperso já pensando na próxima partida e diretamente falando diretamente com relação ao Campeonato Brasileiro como é que você avalia a questão do Flamengo no Campeonato Brasileiro? o time continua brigando rigorosamente pelo título? eu penso que a vida tem algumas coincidências nas quais se tento todo o tempo que os jogadores cada jogo sientam como o último mais além de que competência eu sinceramente eu fico ilusionado com o Brasileiro para mim o Brasileiro é o torneio mais importante por que eu vim aqui um torneio que as duas vezes que estive no Brasil estive muito perto dele e não alcancei então era a minha competência preferida então pero bueno tem que mudar rápido a cabeça dos jogadores para que também sepan que é uma competência que não podemos demorar em prestar atenção porque senão cada vez vai ser mais difícil Boa noite Sampaoli Letícia de Almeida Flasorio TV você é um técnico que tem por característica pedir alguns reforços é a sua característica nos outros times que passou e agora a gente encerrou a janela de transferência ainda há a possibilidade de contratação mas ainda mas fechou-se o prazo para uma contratação de um jogador que esteja atuando em outra equipe então por conta disso a gente conseguiu observar hoje a ausência e a carência que o Flamengo tem na lateral esquerda saiu o Ayrton Lucas e não tinha a possibilidade de utilizar o Felipe Luiz precisou-se improvisar um jogador na lateral que foi o Thiago Maia e coincidentemente dois gols surgiram por ali quanto isso faz falta para você e qual a sua avaliação das contratações até aqui? Falar disso agora é um pouco tarde mas nós falamos sempre com a diretoria para tentar ter o melhor para o time sinceramente hoje tratamos de mudar o lateral esquerdo porque tínhamos um extremo por fora profundo e precisamos um lateral um pouco mais interno para ter outra linha de passe mas considero que quando um ve o primeiro tempo que o Timmy Fiss realmente as mudanças são muitas que um quer fazer me sucedeu também no partido de Bahia quando o time ganou há alguns pontos de coincidência que ainda o time não melhorou mas as necessidades de troca de jogadores na janela eu diretamente o veo internamente aí galera tá vendo aí quando o repórter lá perguntou para ele que ele teve que colocar Thiago Maia no lugar do Ayrton Lucas para ali fazer um lateral e os dois gols foi pelo lado ali da lateral direita aí o que ele respondeu ele não mediu palavras já foi logo direto e falou falar nisso agora é muito tarde eu já tinha pedido isso à diretoria e a diretoria não contratou ficou presa esperando respostas aí de clubes e os clubes não liberaram e o Flamengo ficou sem contratações e agora estamos aí sofrendo já efeitos colaterais o que vocês acharam aí dessa coletiva de Jorge São Paulo deixe seus comentários aí abaixo na descrição desse vídeo ok Flamengo Flamengo